Fala Dignos! Estamos aqui dentro do Passat B4 2.0. Se você não viu os vídeos desse carro, assista. Vitão, Lira... Fala galera! Opa! É isso aí. Estamos indo lá pra... Como é que chama? É Praça Israel, né? Praça do Estado de Israel, no bairro Mangabeiras. A gente vai no encontro lá de carros anos 80 e 90. E vou mostrar pra vocês que BH também tem muitos carros antigos, né? Também tem vários encontros, então a gente vai lá prestigiar esse e mostrar pra vocês como é que é. Isso aí pessoal, então fiquem ligados aí que a gente tá a caminho. Neste domingo em Sol Arato. Simbora! Não tem um banco pra ajudar a entrar. Tem um taxímetro ali. Que legal, cara. Tio a cordinha, né? Pra pessoa entrar e o motorista puxar a porta e bater ela. Cara, que demais, velho. Olha a plaquinha. Ah, esse é o voo de voo aí? Ah, essa é a vissão. É... A CIDADE NO BRASIL E por falar em desenho, eu faço quadros, tá gente? Por encomenda, se você quer um desenho do seu carro na parede da sua casa, entre em contato comigo, no caso aqui eu fiz essa parati maravilhosa, entre em contato comigo, tá aí o número do meu WhatsApp, a gente fecha um valor bem acessível, bem bacana, tá? Tem aí o desenho do carro na sua casa, beleza? Bem bacana, bem top! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL